Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo de caju furtado, exatamente rapaziada. Vamos que vamos lá, pau na máquina, vamos chapuletar pratinado pro céu de Tomas K. Já vou pedir o like já de começo galera, ó o céu que maravilha, olha essa visão aí ó. Tá bom rapaziada, você que já é inscrito no canal caju furtado, chapuleta o dedo no like. Você que não é inscrito porventura caju de paraquedas no canal desse doido aí ó. É, chapuleta o dedo aí em se inscrever-se, vai ativando o sininho pra receber todas as notificações do canal. E volta de meia tem vídeo, hein? Tá bom rapaziada, vou deixar vocês aí galerinha curtindo esse vídeo. É o segundo e último vídeo da cidade de Rio Bonito, na localidade Tomascar. Tá bom rapaziada, bastante montanha, bastante natureza. Espero que vocês gostem do vídeo. Tá bom rapaziada, eu não vou narrar esse vídeo até o final não, porque o outro vídeo foi 20 minutos. Brincadeira, cansou a garganta. Tá bom rapaziada, que papai do céu venha nos abençoar em nome de Jesus, hein? Tá bom galerinha? Daqui a pipoca eu volto com vocês, hein? Curtinho aí rapaziada. Valeu, valeu galera! E aí Amém. 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 A ter assistido, olha ali que a gente furtada Quatro olhos lá na roca, já era Já era Tem que fazer outro, rapaziada Tá bom, galerinha, muito obrigado Pela audiência, pela paciência Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus E eu vou despedi-la, valeu, valeu, galera Tchau, tchau, fui